Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marissa Mundo Cabelístico. Hoje eu vim contar pra vocês o meu testemunho, vim contar a história, como que foi, o que aconteceu pra mim engravidar, finalmente engravidar. O vídeo, ele já tem 5 minutos e eu ainda não consigo gravar, porque ele tá chorando. Eu coloquei aqui um paninho no rosto dele pra dar sono nele. E aí fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês ele, vou contar toda a minha história. Qualquer dúvida que você tiver referente a esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Lembrando que aqui é um canal de cabelos, então não vai ser sempre que eu vou trazer um vídeo desse tema. Porém, eu criei uma outra rede social lá no TIC. Então, se vocês quiserem saber sobre a minha vida pessoal, vocês me seguem lá, tá? Que lá vai ter tudo sobre a minha vida pessoal. Vou gravar bastante sobre a rotina, cuidados com o cabelo também. Porém, lá vai ter coisas aleatórias sobre a minha vida pessoal. Então, pra quem gosta e pra quem tem curiosidade em saber, me segue lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Tudo começou em 2016. Eu sempre quis ser mãe e não me cuidava, tá? Eu já tinha meu relacionamento, já morava com o meu namorado na época, né? Que hoje é marido. Depois eu vou ter que fazer uma edição brava, acho que o vídeo vai ficar enorme. Ô, mamãe. Gente, filho, o homem mama muito, 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 muito. Ele acabou de mamar, agora ficou tudo que mamou e que eu mama de novo. Então, em 2016 eu não me cuidava e eu queria engravidar já. Então, eu fui procurar um médico, fui no posto, expliquei que minha menstruação sempre atrasava. Tipo, eu ficava três meses sem vir. Quando vinha, saiam uns negócios como se eu estivesse passando por um aborto. Porém, eu fazia o teste e dava negativo. Então, eu ficava sem entender nada. Meu médico foi, me passou uns exames, né? De sangue, passou a transvaginal. Nessa transvaginal, descobriu que eu tinha ovários policísticos. É uma síndrome, né? Um ovário que normalmente mede 6 centímetros, o meu tava com 30. Então, eu tava com uns ovários bem gigantescos. E por ser síndrome, por mais que você trata com o anticoncepcional, que o tratamento é anticoncepcional de N35, sempre volta. Tratou o cisto, mas você continua com a síndrome, elas falam. Então, tipo, tratou com o anticoncepcional, parou o anticoncepcional pra engravidar. Um mês sem anticoncepcional, o cisto volta a tudo por conta dessa tal síndrome. Além da síndrome, eu tinha bastante cisto espalhado pelo meu ovário. Então, era tudo cheio de cisto. Por esse motivo, eu ficava, tipo, 3 meses sem menstruar. Quando eu menstruava, menstruava vários pedaços, como se fosse um aborto. Então, tá. Eles me passaram um tratamento com anticoncepcional por 6 meses. E eu segui fazendo o tratamento. Depois de 6 meses, fazia a transvaginal pra ver se funcionou. E não funcionava. E meu ovário estava aumentando cada vez mais. Ah, também, eu tinha muita espinha. Vou deixar foto pra vocês aí. Muita, 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 muita. Que é sintoma de quem tem essa síndrome, né? Do ovário de poliscístico. Então, eu segui tratando por anos. Tomando anticoncepcional pra limpar. Parava o anticoncepcional pra me engravidar. Por mais que nas transvaginal falava que ainda tava com cisto. Mesmo assim, eu parava pra engravidar. Não engravidava. Toda vez que eu parava, me lotava de espinha. Meu cabelo caía. Aí eu voltava, tomava de novo. E eu fiquei assim por anos. Em 2021, eu cansei de tomar anticoncepcional. E decidi parar. E foi a última vez que eu tomei. E não quis tomar mais. Eu tava muito mal. Não sei se ter parado onde o concepcional colaborou. Mas em 2021 eu tava muito mal mesmo. Aconteceu muita coisa também, né? Morreu minha tia. Morreu algumas pessoas. E acabou afetando meu psicológico. Acabei ficando com medo de morrer também. Digo, uma loucura. Eu ia trabalhar, né? Na época eu tava trabalhando. Pra mim mesma. E pra nós mesmos, né? Minha mãe, minha família, nós. Tava trabalhando pra nós mesmos. E, tipo, tinha dia que eu chegava. Em casa de noite. Faltava, sei lá, tipo. Dez minutos pra chegar em casa. E eu muito triste. Querendo chorar. E falava assim pra mim mesma. Ah, espera chegar. Tá quase chegando. Tá quase chegando. Tipo, nesse nível. Eu lembro que eu ia trabalhar. E tava chovendo muito. E na rua de cima tem a pista. Lá que passa bastante ônibus. Já morreu bastante gente naquela rua. E eu ficava planejando assim. Esperar chover bastante. Que aí eu vou e sinto bem no meio da pista. Porque aí vinha o ônibus. E, sabe, né? Era isso mesmo. Esses eram os meus pensamentos. Era coisa que eu planejava fazer o tempo todo. E aí seguia. Ia pra casa. Eu cheirava muito, 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 muito. Cheirava todos os dias. Gente, eu não sei porquê. Eu sei que eu tava muito triste. Sem motivo. Eu tinha motivo pra estar feliz. Mas eu tava muito triste. Então, eu sempre passava por uma igreja. E uma vez eu lembro que eu falei com meu marido. Vamos aqui um dia. Ele falou, vamos. Então, eu sempre passava por essa igreja. Até que eu entrei nessa igreja. E fui muito bem recebida. Ainda tem um que ir lá. Né? A gente tá querendo ir lá. Nesse dia. Então, eu fui muito bem recebida pelas pessoas. Me senti muito bem acolhida. E, a partir do momento que eu entrei naquela igreja, tudo mudou. Então, eu fiquei ali mais ou menos umas três semanas. Isso foi em novembro, se eu não me engano. Ah, lembrando. Antes de eu ir pra igreja, o que mais me fez ir pra essa igreja. É porque eu tava, tipo, no fundo do poço. Muito triste, sofrendo. E eu gostava muito de beber e fumar. Pra esquecer que eu tava triste. Então, nisso que eu bebia e fumava. Eu ficava feliz. Eu esquecia que eu tava triste, de verdade. Eu ficava muito feliz. E não, eu costumava fazer isso bastante. Sem as pessoas saberem. Pra eu me sentir bem. Pra eu me sentir feliz. E passei muito mal nesse dia. Quase morri. Eu lembro que eu pedia pra Deus mais uma chance desesperada. Porque na hora que a gente tá morrendo, a gente lembra de Deus, né? Só que quando a gente tá bem, a gente não lembra. Quer fazer cinquenta coisas erradas. Mas na hora que tá lá quase morrendo, quem é que a gente procura, né? Então, tá. Depois desse acontecido, fui pra igreja e tudo mais. Aceitei Jesus. Eu não gosto de usar essa palavra, aceitei Jesus. Porque quem sou eu, né? Na verdade, Jesus que me aceitou de volta. E aí tá. Passei aí pra essa igreja. Um mês depois que eu tava indo pra essa igreja. Meu marido passou aí também. E os dois aceitamos Jesus. E ficamos indo. E estamos até hoje, né? Graças a Deus. Já foi em 2021 e ele tá em 2024. Então, tá. Eu queria muita coisa na minha vida. Eu queria casar. Eu morava de aluguel. Eu queria muito ter minha casa própria e tudo mais. E tudo dava errado. Meu marido trabalhava, o dinheiro evaporava. A gente não gastava em nada. E no final do mês não tinha dinheiro pra nada. Mas a partir do momento que a gente tomou uma iniciativa de voltar pra Jesus. Antigamente eu falava muito assim, né? Que é a desculpa que a gente dá normalmente. Não precisa estar na igreja. Deus tá em todo lugar. Esses crentes, não sei o quê. Gente, vou ter que fazer com as galinhas cantando mesmo. Esses crentes que não sei o quê, que não sei o quê. Primeiro que a gente não tá indo buscar crente. A gente tá indo buscar Deus. Então se a gente vai pra uma igreja e a gente foi magoado de alguma forma. É só a gente procurar outra. Igreja tem várias. Se formos magoada, vamos procurar outra. Mas sim, precisa estar na igreja. Como você vai ter intimidade com uma pessoa que você não vai na casa dela. Que você não conversa com ela. Não conhece nada sobre ela. Então sim, precisa estar na igreja. Precisa estar ali da bíblia. Então em 2022, saiu muita coisa de mim, sabe? Na hora da menstruação. Como se fosse um aborto de novo. Marquei o médico. E ela falou, olha, é certeza que você tá com o mioma. Então ela me passou uma transvaginal. E eu vim aqui pra minha casa. Não tinha vaga, não posto, né? Pra fazer a transvaginal. Vim aqui pra minha casa esperar a ligação. Só que assim que eu cheguei no meu quarto, eu me ajoelhei e comecei a chorar. Porque meu sonho era ser mãe. Então eu comecei a chorar e eu falei assim. Eu tô acho que 38 dias pós-parto, né? Aí eu fico meia fresca ainda. E eu pensei que eu já tava boa. Eu esperei isso tudo pra gravar, achando que eu ia ficar boa agora. Aí tá, eu me ajoelhei no meu quarto. Botei meu celular na cabeça da cama. E eu falava assim, senhor, se eu não engravido com cisto, imagina com mioma. Agora que eu não vou engravidar mesmo. Aí eu botei a mão na minha barriga. E falei, por favor, senhor, limpa meu útero. Limpa meus ovários. E comecei a conversar com Deus do meu jeitinho, sozinha aqui em casa. Então, no meio dessa oração, meu telefone toca. Aí eu atendo. Aí a moça fala, ah, essa aí vaga pra sua transvaginal. Eu falei, ah, tá bom, vou fazer. Peguei e fui fazer minha transvaginal com a minha tia. Minha tia foi comigo. E hoje ela não tá mais viva, né? Infelizmente. Ela foi comigo, me acompanhou. E o resultado sai na hora. Acho que uns 20 minutos já sai o resultado. Eu fiz ali em São Mateus, pra quem é daqui de São Paulo, do Zona Leste. E sai o resultado. E o medo de abrir aquele papel, o medo nobre da frente dela. Ela abriu, acho que foi no ônibus. Sozinha indo pra minha casa. Não me lembro muito bem. E aí, na hora que eu abro, tá escrito assim, ovários. Aí tem as medição. Medição normal. Ovário direito, perfeito. Ovário esquerdo, perfeito. Sem cisto. Sem nada, sem síndrome. Não tinha cisto no útero também. E não tinha mioma. Não tinha nada. E tipo, eu devia ter guardado minha transvaginal com cisto, né? Eu não tenho. Então, tipo, a médica achou que eu sou aquela pessoa fresca. Que não tem o que fazer aqui no México toda hora. Eu não tenho com cisto, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. E aí, deu assim, útero dentro da normalidade. Tava tudo perfeito. E, tipo, eu não acreditei. Contei pra minha mãe, contei pra todo mundo. Que tava tudo limpo, meu útero, meu ovário. Eu não acreditei. Meninas, aqui é a Mari da edição. Me desculpa, gente. Eu falei muito devagar, porque eu tava segurando o choro o vídeo inteiro. Muita coisa eu esqueci de falar pra vocês. Porém, eu vou sempre dar dano nessas pausas. E esclarecer pra vocês algumas coisas que eu esqueci de falar no vídeo, tá bom? Quando eu procurei o médico, por estar saindo alguns pedaços de mim. E eu pensei que era aborto. A médica falou que era mioma. Tudo tava no plano de Deus. Ele fez sair aquilo. Pra mim poder buscar ele no meu íntimo. Na minha privacidade. Sozinha, sem ninguém saber. Só eu e ele. Pra ele poder fazer um milagre na minha vida. Deus fala muito sobre a gente fechar a porta do nosso quarto. E falar com ele no nosso íntimo, não é? Então foi isso que aconteceu. Isso em 2022, né? Aí, gente, se eu errar alguma data. Porque eu postei um videozinho em pé e eu errei a data tudo. Porque eu não sei, minha cabeça não tá boa, não. Não tô esquecida de tudo. Tô me confundindo. Mas então, isso foi em 2022. Otero limpo, tudo dentro da normalidade. E quando foi em agosto. Ele foi pra igreja. E eu conversando com Deus. Eu não sei. Eu tava sentindo no meu coração que eu tava grávida. E aí eu falei assim com o Senhor. Eu sempre falo com Deus assim. Senhor, fala comigo. Mas fala de uma forma específica. Porque eu não entendo. Eu sou meia burra pra entender. Então eu queria que o Senhor falasse comigo de forma específica. Pra me entender que era pra mim. Então sempre, quando eu fazia uma pergunta assim. Por exemplo. O céu é azul? Alguma coisa me falava assim. O céu é azul. Podia ser um video no TikTok. Podia ser um papel de parede. Eu sei que Deus sempre foi muito específico comigo. E sempre falou comigo. Se você quer que Deus fale com você. Peça pra Ele falar com você de uma forma específica. Que você entenda. E seja sensível aos sinais. Porque Deus fala com a gente através de tudo. Então eu fui pra igreja em agosto. Não lembro a data exata. E eu falei comigo mesma, né? Em pensamento. Senhor, será que eu tô grávida? Se eu estiver grávida, me dá um sinal. Aí a pregação do dia do culto foi de Abraão e Sara, né? Que Abraão e Sara não podia ter filhos. E Deus prometeu um filho pra eles. E até que eles tivessem Isaac e tudo mais. O culto inteiro foi sobre isso. Uma mulher infértil que não podia ser mãe. Aí eu falei assim. Não sei se é pra mim, Senhor. Se for pra mim, seja mais específico pra mim entender que é pra mim mesmo. Aí tocou uma música. Eu não perdi o controle do Samuel Messias. Que a história da música é essa de uma mulher que não podia ser mãe. E ela engravidou. E era dele. Engravidou do Samuel. Não sei se é a história dele verdadeira. Mas a música é sobre isso. E de repente uma senhora vem até mim. Falando em línguas. E fala no meu ouvido. Eu não perdi o controle. E começou a falar em línguas. E ali eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu tinha certeza absoluta. Aí cheguei em casa. No dia seguinte fiz o teste positivo. Estava grávida. Na próxima vez que eu fui pro culto. No próximo domingo. Eu fui dar o meu testemunho. Dei o meu testemunho. Muito rápido. Tipo com, sei lá. Seis semanas de gravidez. Cinco. Não lembro. Dei o meu testemunho. Contei um trechinho. Do texto de Davi. Que eu não lembro agora. Porque como eu falei pra você. Acabou de ter neném. Minha cabeça não tá muito boa. Mas dei o meu testemunho. Comecei a chorar. E por exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu dei o meu testemunho no domingo. Quando foi na quarta. Eu tava sangrando. E... Perdi o meu neném. Sofreu um aborto. Muito rápido. Tipo. Eu dei o meu testemunho no domingo. Na quarta. Perdi meu filho. E eu fiquei devastada. Eu fiquei sem entender. Porque era tudo que eu queria. Era o maior sonho da minha vida. Ser mãe. E eu não tava entendendo. Porque Deus falou comigo. Eu não perdi o controle. E eu pensei que era porque eu ia engravidar. E... Gente. Eu fiquei destruída. Fiquei arrasada. Um detalhe muito importante. Que eu esqueci de falar. É que eu sempre sonhei em ser mãe. Porém. Mãe de menino. Era o maior sonho da minha vida. Ter filho homem. Grave bem. Essa informação. Porque na minha segunda gravidez. Eu esqueci que meu sonho era ser mãe de menino. Porém. Deus não se esqueceu. E Deus fez melhor do que eu podia imaginar. E chorei. 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 Eu acho que eu sofri. Mais ou menos por um mês. Sofri de verdade. Sabe. Sozinha. Fingindo pras pessoas. Que ai. Tá tudo bem. E sozinha. Eu chorava muito. Eu tava destruída. Porque era tudo que eu queria. Eu não sei. Só vai me entender quem passou por isso. E ai tá. Passou um mês. Eu sofri muito. 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 Não blasfemei contra Deus. Não questionei. Pelo que eu me lembro. Eu não questionei. Eu parei de ir nessa igreja. Esse um mês. Não porque eu tava triste com Deus. Não. É porque eu dei o meu testemunho. Então. Eu sabia que as pessoas iam me perguntar sobre meu filho. E isso ia me baguar muito. Então eu esperei um mês. Pra mim ficar bem comigo mesma. Voltei a ir pra igreja. Tá. Eu não tinha ficado esse mês sem. Mas não me afastei de Deus. Continuei orando todos os dias. Ai. Depois de um mês. Fui pra igreja. E foi aquilo né. Ai. Sua barriguinha tá crescendo. E eu falava. Não. Eu perdi. Ai. Tipo. Tá linda. Gravida. Eu perdi. Então foi bem chato isso pra mim. Me magoou muito. Eu ter que dar satisfação que eu perdi o meu filho. E no meio disso eu passei por muitas coisas. Que eu vou falar no próximo vídeo. Que eu vou esclarecer pras meninas que me seguem aqui no canal por conta de cabelo. Ou porque eu não quis contar sobre a minha gravidez aqui no canal. Então eu passei por muitas coisas. Que eu não vou falar aqui. Aqui eu quero falar só de coisas boas. E tinha que dar satisfação pra todo mundo. Ai. Eu perdi. Eu perdi. Então fiz um videozinho. Postei no TikTok. Acho que no Instagram. Pra ficar registrado né. Que eu te engravidei. E eu tava muito feliz. E tudo mais. Então tá. Lembrando. Eu engravidei em agosto de 2022. Tudo bem. Foi passando o tempo. Chegou agosto de 2023. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu fui pra igreja. E... Um pastor. Ou... Não sei se foi pastor. Não sei se foi alguém que recebeu a oportunidade. Foi ler um versículo da Bíblia. E ler o mesmo versículo de Davi que eu li. Em agosto. E eu fiquei. Nossa. É o mesmo versículo que eu li né. Ai eu falei. Senhor. Eu tô grávida. Eu não acredito que eu tô grávida. Senhor. Se eu estiver grávida. Me dá um sinal. E ai. O pastor deu a oportunidade pra uma menina. E ela tadinha. Ela foi toda tímida. E ela cantou a mesma música que tocou naquele dia. No ano passado. No mesmo mês de agosto. Que era do Samuel Messias. Que Deus não perdeu o controle. Ali eu tinha certeza que eu tava grávida. Certeza. Certeza. E o culto inteiro foi sobre mulheres em fértil. Como Ana e Sara. Que não podia ser mãe. O culto inteiro foi sobre isso. E ali eu tinha certeza absoluta que eu tava grávida. No dia seguinte. E eu fui na farmácia. Conversando com a minha mãe na linha. Desliguei pra comprar o teste. Liguei de volta. Vou ter que conversando com a minha mãe. Faltando três dias pra menstruação descer. Três dias. Fiz o teste de gravidez. Positivo. E eu fiquei chocada. Fiquei. Meu Deus. Eu tô grávida. E. Vem todo aquele medo. De perder de novo. Eu fiquei com muito medo. Tanto que eu não quis ir no médico. Vou fazer meu pré-natal rápido. Eu esperei mais ou menos uns quinze dias. Pra eu fazer meu pré-natal. E eu devia ter ido na hora. Porque isso. Me prejudicou um pouco. Mas tá tudo bem. Peguei. Fui uns quinze dias depois. Só porque eu tava com medo. Eu não sei que tá com medo de perder. E passar por tudo isso de novo. Nesse meio tempo. Nesse um ano. Depois do meu aborto. Todos os meus papelzinhos da minha gravidez. Da minha primeira gravidez. Eu procurei pra jogar fora. Chegou um tempo que eu superei. Apaguei o vídeo. Fui procurar a pastinha pra jogar fora. Não achei. Virei a casa inteira. Não achei essa pastinha. Lembra desse detalhe. Não achei. Aí tá. Fiz meu pré-natal. Tudo mais. Eu tava grávida. E eu comecei a entender. Porque eu sou. Tipo. Eu vivo em grupo de tentantes. O grupo no Facebook de tentantes. Aplicativo no celular de tentantes. E tem muitas mulheres que engravida. Perde. E sofre muito. E esses são as pessoas que eu tenho contato. Então quando o meu saldo querido não perder o controle da minha vida. Ele quer dizer que eu ia passar por isso. E eu precisava passar por isso. Eu precisava pra mim poder ajudar. Sabe. Pra mim poder consolar. As meninas que estão passando por isso. Ou que passaram. Eu entendi. Quando eu vi meu positivo. Eu entendi tudo. Que eu precisava passar por aquilo. Eu lembro que no comecinho sim. Eu tinha medo de perder o meu neném. Mas quando eu tava com a barriga já grande. Tipo. Cinco meses. Eu tinha certeza absoluta. Que eu não ia perder. Eu tinha certeza absoluta. Que o meu neném ia nascer forte. Saudável. E por mais que eu passava por situações. Pra me deixar com medo. Pessoas não me desejando mal. Diagnóstico. Pra me deixar com medo. Porque na minha gestação. Falou que eu tava com polidrâmio. Então. É. Resumindo mais ou menos. Polidrâmio. É o excesso de líquido amniótico. Né. É. Pode ser diabetes gestacional. Mas eu não tinha diabetes gestacional. Porém. Ele falou que. O meu bebê. Poderia estar com uma má formação. Por dentro. Interna. Em que ele tava. Não tava conseguindo fazer xixi. Entendeu. Por isso que o líquido tava aumentando muito. Meu bebê não tava fazendo xixi. E o certo é eles. Tomar o líquido. E fazer o xixi. Então eles me deixaram com muito medo. Eu pesquisei coisas no YouTube. Eu fiquei arrasada. Eu só chorava. Eles falavam. Ah. É só fazer uma cirurgia. Então eu pesquisei muito sobre isso. Eu fiquei desesperada. Apavorada. Sabe. Porém. Quando o meu bebê nasceu. Ele nasceu lindo. Perfeito. E saudável. E nasceu fazendo xixi nos médicos. Pra mostrar que os médicos tava errado. E que ninguém pode mais que Deus não. É bem complicado. Né. Eu fui. Quando você pesquisa sobre isso na internet. Você só vê coisa ruim. Então. Muita coisa vinha pra falar que eu ia perder o meu neném. Mas eu tinha certeza no meu coração que eu não ia perder o meu neném. No mesmo dia que o médico falou que eu tava com polidrâmio. Se vocês quiserem. Eu faço um vídeo só sobre isso. É. Eu fui botar uma música no YouTube. Eu tava chorando. Muito triste. Botei uma música no YouTube. E era uma música do Jackson. Não sei se o nome dele é esse. Jackson. E era assim. A música. Vai nascer. E eu toquei. E era uma música que fala de um menino que vai nascer. Porque é plano de Deus. Tipo. Gente. Eu comecei a chorar. Porque como que Deus fala com a gente. E eu fiquei chocada. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu fiz a minha ultrassom. Eu só consegui descobrir o sexo do meu bebê. Com mais ou menos seis meses. De gestação. E eu vi que era um menino. Eu lembro que. Meu sonho era ser mãe de menino. Porém. Eu sofri um aborto. Depois que eu sofri um aborto. Eu não tinha audácia de escolher o sexo do meu neném. Eu só queria que ele viesse com muita saúde. É o Gael. Falando no fundo do áudio. Eu só queria que meu bebê viesse com muita saúde. Eu até falava pras pessoas que eu achava que era menina. Pras pessoas não falarem que eu queria menino. Porque eu não tinha preferência nenhuma. Eu só queria que viesse com muita saúde. E aí eu acabei esquecendo. Que o meu sonho era ser mãe de menino. Porém. Deus não se esqueceu. Aí quando eu fiz o meu ultrassom. Descobri que era menino. E aí eu entendi tudo gente. Tudo se encaixava. O meu sonho de ser mãe de menino. Tava ali. Acontecendo na minha frente. Eu engravidei. Um ano após a minha perda. Eu engravidei. No mesmo mês que eu perdi. Eu engravidei. O meu bebê tem a mesma data que teria o outro. Porém. Eu precisava passar por aquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Hoje eu entendo. Às vezes você está passando por uma coisa. Às vezes era tudo que você mais queria. Mas você já parou para pensar que pode ser Deus testando a sua fé? Porque é fácil a gente acreditar em Deus. Quando a gente tem tudo. Ou então quando a gente pede para Ele. E a gente ainda não teve. Aqui a gente só pede. É fácil acreditar nele. Agora imagine a Deus te dar aquilo que você tanto queria. E você perder aquilo que você tanto queria. Qual seria a sua atitude? Você ainda vai acreditar em Deus? Você vai perder a sua fé? Você vai blasfemar? Ou vai adorar Ele acima de tudo? Tem uma música. Que fala assim. Que eu perca tudo. Menos a tua presença. E é muito real isso. E essa música também é de uma mulher que sofreu um aborto. Então às vezes você está passando por isso. E eu quero dizer que é necessário. Tem coisas que a gente precisa passar. E lá na frente a gente vai entender. E quando Deus fazer. Vai ser muito melhor do que você imaginou. Vai ser de um jeito que você nunca imaginou na sua vida. Por isso que quando dizem que a glória da segunda casa vai ser melhor. Vai ser maior do que a primeira. É verdade. Porque eu vivo coisa hoje que eu não imaginava. E meu filho é tão forte. Vocês não tem noção. Ele é tão forte. Ele é tão desejado. Ele é tão protegido. E hoje eu entendo tudo o que eu passei. E Deus tem um propósito na minha vida. Na sua vida. E eu tenho certeza que se eu não tivesse aceitado Jesus. Eu estaria na mesma. E talvez eu estaria até morta. Porque ninguém sabe. Nem minha mãe sabe. Que eu planejava minha morte todos os dias. Eu planejava sentar naquela rua. Em um dia de chuva. Para um ônibus vir e me pegar. Eu planejava isso todos os dias. Então a gente tem que tomar uma atitude. Se a gente quer mudar. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer mudança. Mas se você quer. Você precisa. Não tem essa de. Ah eu tenho fé. Mas não precisa estar na igreja. Precisa. Precisa ir para a igreja. Precisa ir para a casa do Senhor. Precisa ler sobre Ele. Conversar com Ele. Ter intimidade com Ele. E Deus cuidou da minha gravidez do início ao fim. Mesmo com palavras de maldição. Mesmo com diagnósticos ruins. A palavra de Deus fala. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Unipotente descansará. E é habitar gente. Não é. Ah eu creio em Deus. Estou em casa. Não. Você precisa habitar. Eu estava subindo aqui na rua da minha casa. E uma mulher falando isso. Orei muito a minha gravidez inteira. Pedindo um parto rápido. Pedindo que eu aguente a dor do parto. E para mim foi. É claro que a hora de botar força. Eu sofri bastante. Eu senti muita dor. Mas a contração até oito centímetros. Para mim foi super de boa. Eu acho que eu botei força. Uns trinta minutos. Então foi um parto rápido. Foi um parto tranquilo. No tempo que eu pedi para Deus. Eu pedi muito para Deus. Para Ele ser a cara do pai. E Ele nasceu a cara do pai. Em vídeo talvez não mostre muito para você. Mas eu vou ver se eu deixei uma foto. Nasceu a cara do pai. E eu pedi muito para Deus isso. Fala por favor Senhor. Que Ele nasça a cara do pai dele. Tipo. Tudo que eu pedi para Deus. Foi. Foi tudo melhor do que eu imaginava. Meu marido. Ele gravou o parto. Ele escondeu o celular. Ele conseguiu gravar. Porque num hospital público. Não pode gravar. E eu. Meu filho. Ele se espreguiça e resmuta. Faz esses barulhinhos. E eu tive muito apoio no meu parto. E no meu pós-parto. Tipo. A gente ficou. Três dias. Cinco dias eu acho. A gente ficou quase uma semana no hospital. E nisso trocamos com três pessoas. Saíram três pessoas. E entraram outra. E a gente viu que. Algumas estavam sozinhas. Sem o parceiro. Outras. O maridoinha. Ficava um pouquinho. Ia para casa dormir. Porque estava desconfortável. E o meu marido ficou comigo. Não consigo nem lembrar. Porque entrava escondendo. Eu choro. Ele ficou comigo. No parto. Ele ficou comigo no pós-parto. E gente. Tipo. Eu imaginava que ele ia ficar comigo. Mas. Eu não sei. Eu não esperava. Tanto. Sabe. Eu não esperava tanto. Tipo. Ele me ajudou muito. 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 Do jeito que eu nunca esperava. Nunca imaginava. Me ajudou muito. Teve paciência comigo. Teve paciência comigo. Parecia que era um homem que já teve 50 mulheres. Ele já foi para 50 vezes. Sabe. Até massagem no meu peito para desempedrar. Ele fez. Então. Ele me ajudou muito. Nossa. Eu nunca esperava. De verdade. Me ajudou em tudo. Comprava lanche. Porque. A comida dos pais horrível. E dava pouco. Nossa. Me ajudou demais. Muito. 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 Que se eu tive alguma mágoa dele. Porque a gente casou muito novo. Ô mamãe. Tô aperfeita. A gente casou muito novo. Então eu falei para ele assim. É claro que a gente casou novo. A gente passou por algumas coisas. Eu era de menor ainda. Mas eu falei para ele assim. Se algum dia eu tive alguma mágoa dele. Por algum motivo. Que no momento do parto. Eu esqueci de tudo. Pronto. No momento do meu parto. Eu esqueci de tudo. No momento do meu parto. Eu tive certeza. Que eu casei certo. Sabe. Independente de qualquer coisa. A gente não sabe de amanhã. Mas. Graças a Deus. A gente tem um filho junto. Então. É. Que a gente fique junto. Para sempre. Né. Mas se a gente não ficar. A gente vai ter uma ligação. Para sempre. Independente de se. Casar de novo. Com outra pessoa. A gente tem um filho junto. A gente não vai perder contato nunca. No momento do meu parto. No momento do meu parto. Não vai perder contato nunca. 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 Aí tá. Tá bom. Hoje. Eu. Não sei. Meu resgardo acaba dia 12. Não sei quanto tempo eu tô gente. Trinta e poucos dias. Pós-parto. Meu neném tá aqui. Ele tá bem. Graças a Deus. Tá saudável. Tá grande. Tá muito esperto. As roupinhas P. Com 30 dias. Não servem mais nele. Ele usa M. Então eu acho que ele é um bebê grande. Tipo. Ele nasceu pequeno. Nasceu com 46 centímetros. 3,2 gramas. Mais ou menos. Só que ele tá crescendo muito rápido. Então é isso. O canal é sobre cabelo. Eu não vou ficar trazendo muito sobre minha vida pessoal. Porém eu criei uma conta no TikTok. Não sei se vai barrar meu vídeo por causa disso. Que não pode estar falando esses nomes. Mas lá vai ter sobre rotina. Vida pessoal. E também cabelo. Então se vocês querem conteúdo desse tipo. Se inscreve lá. Me segue lá. Tá? Se inscreve aqui no YouTube. Me segue lá. Vou deixar o link aqui. Qualquer dúvida. Deixa aqui. Nos comentários. Que eu posso trazer um vídeo lá. Pra responder vocês. Tá? Eu prefiro trazer lá. E aqui deixar só sobre cabelos mesmo. Dúvidas sobre o meu cabelo. Nesse período. Deixa aqui que eu vou trazer vídeos pra vocês. Esclarecendo sobre o meu cabelo. Qualquer dúvida. Acabei de pintar. Olha. Tá bem pretinho. Porque eu acabei de pintar ele. Tá? Me sentindo mal. Com a autoestima baixa. E aí eu pintei. Pra dar uma melhorada. Então é isso. Eu espero não. Então é isso. Não desista do seu sonho de ser mãe. Às vezes você perdeu o seu filho. Porque você precisava passar por isso. Pra ajudar alguém lá na frente. Que vai tá passando por isso. Então a sua história vai incentivar. Vai dar força pra essa pessoa que tá passando por isso. Que você já passou. Antes de você blasfemar contra Deus. Para pensar assim. Será que é um teste? Será que eu tô passando por um teste? Pra ver se eu só tenho fé quando tudo vai bem? Se for um teste. Eu vou perguntar pra você. Você passou esse teste ou você me aprovou? Pense nisso. Não desista de ser mãe. Eu esperei oito anos. Tem gente que espera dezesseis, vinte. Tem gente que espera três anos e já não quer mais. Desiste. Toma anticoncepcional. Se é seu sonho, não desiste, tá? Se cuida. Se você tiver com algum problema. Como o ovário policístico. Sim, faz seu tratamento. Do jeito que você quiser. Toma chá, ervas. Porém, o melhor remédio é joelho no chão. Ora pra Deus. Abençoa o remédio que você tá tomando. Pra que ele dê certo. Gente, é só Deus. E é no seu particular. Ninguém precisa saber. Ah, eu tenho vergonha. Ninguém precisa saber. Nem que você se tranque no banheiro. Mas converse com ele. Se sua vida estiver revirada. Você estiver sem vontade de viver. Gente, Deus é o único caminho. Deus é o único caminho. Deus é o melhor remédio pra curar depressão. Pra curar tudo. É incrível. Depois que aceito o Jesus, tudo passou a dar certo na minha vida. E vem dando o certo. E é um conselho que eu dou pra vocês. Se você não foi bem tratado em nenhuma igreja. Vai pra outra. Tem várias. Gente, é isso. Eu vou cortar o vídeo por aqui. Porque o vídeo ficou muito grande. Do fundo do meu coração. Que você consiga ser mãe. Que todos os seus sonhos se realizem. Jamais desista de sonhar. Pode ter certeza que esse sonho. Se ele tá no seu coração. Quem colocou foi Deus. E ele vai realizar o seu sonho. Eu nem acredito que finalmente. Vim fazer um vídeo do meu testemunho. Gente, eu nem acredito. Meu Deus. Então é isso. No próximo vídeo. Eu vou esclarecer pra vocês. O porquê eu escondi a minha gravidez. E fiquem com Deus todo mundo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.